Meus amigos, eu tava pensando em maneiras de gastar o meu dinheiro e cara, não é que eu encontrei aqui, véi. Eu encontrei bastante métodos, eu tô aqui com 3.250 gemas, sendo que eu tava com 5.000, cara. Mano, eu tava gastando nesse visual comum aqui, véi. Tava tentando pegar uma skin normal, tá ligado? Essa skin comum aqui, véi. A que eu queria mesmo era essa daqui que eu tava fazendo pra um vídeo, mano. Deixa eu mostrar pra vocês, que eu quero que vocês vejam, cara. Eu queria esse carinha aqui, esse Private Davies, porque eu queria muito mesmo fazer um vídeo com ele, tá ligado? É bem o que eu era necessário pra fazer esse vídeo. E, mano, eu gastei 1.800 gemas e não veio. Só que aconteceu que eu até peguei umas fichas estambuls boas aqui, não foi muito bom. Mas, cara, eu peguei até ficha estambul legal. Então, véi, eu decidi que eu agora quero pegar todas as skins do Estambul Guys. Eu tenho literalmente aqui várias skins mesmo, porém ainda falta muita pra gente conseguir. Olha isso daqui, cara. Falta muita skin comum pra eu pegar e também muita skin em comum, cara. Então, eu vou tentar pegar isso, cara. Vou tentar conseguir essas skins, tá ligado? Que eu tanto quero. Porque, véi, eu preciso fazer esse vídeo que eu quero com essas skins, sabe? Então, bora aqui, bora pra uns rollsinho aqui. Eu quero gastar logo uns 20 rolls, quem sabe, pra 1.600 gemas. Cara, na verdade são 1.100 gemas, né? Caramba, isso daqui vai custar caro, meus amigos. Mas, bora, véi. Bora lá. Eu tenho umas gemas extras, bora gastar. Eu ganhei épico aqui? Mas, mano, tem como ganhar épico, cara? Meu amigacinho é bom, véi. Eu não sabia que tinha como. Olha só, véi. Eu peguei o negócio lá, o carinha da Havan, véi. Nossa, parece demais com ele. Eu tô pegando bastante duplicada. Porém, eu só quero a skin daquele exército, véi. Eu só quero aquela skin porque ela é muito boa, véi. Eu quero muito... Ai, meu Deus do céu. Tá vindo muito raro. Isso é bom, cara. Isso é muito bom vir muito raro. Porque vai dar pra pegar bastante fichista. Outro épico! Mano, é 9% lendária! É o quê? Mano, vai... O quê? Caramba, quanto é a porcentagem de pegar lendário nesse negócio? Mano, eu peguei bem dizer um especial aqui. Não é possível, cara. Caramba, não é que dá bom pegar skin desse tipo? Dá bastante fichista, cara. Meu amigo, se liga nisso daqui. Esqueleto vermelho e lendário. Quanto que é pra pegar 1%? Cara, eu teria pego um especial, meus amigos. Eu teria pego um especial aqui, cara. Eu tô com sorte hoje. Olha o que eu tô falando. Mano, eu vou dar mais um Rike de 20 pra ver o que vem na moral, cara. E isso, eu peguei bem dizer um especial no negócio. Aí, véi, peguei uma, véi. Peguei outra! Caramba, eu peguei outra skin do Ezra. Perfeito, cara. Essa daqui tava muito da hora. Eu queria bastante essa daqui, véi. Mano, tá vindo muita coisa boa, cara. Meu Deus do céu, véi. Ah, mano, eu acho que já vai acabar os rolls. Mano, mas veio muita rara. E veio bastante épica também. Eu não esperava que tava precisando tanto assim dessas skins, cara. Vem, veio muita coisa boa, cara. Nossa, meu Deus do céu. Tô com 600 fichas e estamos, eu acho, cara. Que, nossa, eu vou ter que gastar logo tudo de uma vez, véi. Meu amigo do céu, complicado, cara. Deixa eu analisar aqui todas essas skins, mano. Deixa eu analisar aqui. Cadê? Meu Deus do céu, quantos fatos... Mano, ainda falta muito, cara. Olha o tanto de skin que a gente ainda precisa desbloquear. Meu amigo do céu. Cara, sendo bem sincero, eu acho que não vale tanto a pena assim agora eu investir tanto nessas skins comuns, cara. Eu acho que vale mais a pena tentar nos visuais raros. Eu acho que é melhorzinho, mano, na moral. Até porque, véi, vir raro aqui é muito importante também porque a gente consegue bastante fichas e tumble. E, véi, deixa eu ligar essas luzes aqui que eu nem liguei. Agora tá bem melhor pra vocês me verem, né? Desculpa aí, meus amigos. Mas, ó, vou gastar esses restantes de gema por aqui mesmo. Eu vou gastar pra uns 10 rollsinho só pra eu pegar bastante fichas e tumble. E bora lá, véi. Bora gastar aqui um pouco. Vamos ver se vem bastante coisa. Eu já gastei bastante com os visuais comuns. Meu Deus do céu, veio um esqueleto ali. Oh my God do céu, veio bastante. Mano, veio uma galinha, véi. Oh, coisa boa, mas menina. Aí sim, véi. Aí sim, eu tô achando, cara, que vai vir um especial, cara. Eu tô achando. Olha, veio outro épico, mano. Perfeito, véi. Cara, que da hora, mano. Tá vindo bastante coisa boa, véi. Outro épico. Nice, mano. Três skins aqui épicas e várias aqui raras, mano. Deu aí um total de 788 fichas e tumble pra mim, véi. Não sei se é muito bom. Isso, eu acho que vai dar pra pegar um especial com isso. Agora eu sei lá, né? Pode ser que não aconteça. Bora dar um girinhos aqui de 5 e 5. Bora ver se vem algo boa, tá ligado? Mano, 175 fichas e estambos. Meu amigo do céu. Eu nem vou ver as coisas. Meu Deus do céu, passou um especial ali. Caramba, cara. Se tivesse um especialzinho a vindo, seria tão da hora, véi. Mas eu acho que não vai vir, meu Deus. É difícil, meus amigos. É difícil vir fichas e estambos aqui o bastante pra pegar um especial, cara. E nossa, mano, eu tava perdendo a partida, véi. Eu tava FK, mano. Eu acho que não vai dar pra classificar nesse daqui, na moral, cara. Eu tava FK, véi. Tava olhando outra página aberta no Google, mano. Ah, não, cara. Ainda me dão rasteira. Qual foi, gente? Na moral, véi. Desumildade aí, ó. Olha como canta a desumildade. Tô ligado que o carinha que deu rasteira acabou ficando pra trás, véi. Ó o que eu tô falando. A desumildade é ruim, hein, meus amigos? A desumildade é ruim. Sai daqui, meu amigo. Sai daqui, ó. Tome pra você. Pra eu ser desumilde, meu amigo. Não era esqueleto, não era o Yeti, né, véi? Ô, tadinho do Yeti, mano. Tu me desculpa, Yeti. Eu não sei se tu tá vendo esse vídeo, mas tu me desculpa. E, cara, agora é Block Dash, mano. Bora ficar vivo, pessoal. Bora zerar esse mapa com oito pessoas sendo eliminadas? Mano, vou tentar fazer uma burlinha braba aqui. Que é muito braba mesmo. É tipo passar de lado, tá ligado? Tem como você meio que passar de ladinha aqui pra essa parte no Block Dash. Não sei se eu vou conseguir, mano. Mas olha só. Ó, olha. Calma. Calma, consegui, véi. Tem como, cara. Tem como. Mas é bem difícil. Tu tem que ser milimétrico, mano. Tem que ser muito, mas muito brabo pra passar isso daqui. Também a burlinha passar pra parede, né? Que eu quase tô aprendendo, tá ligado? Tô no caminho certinho pra aprender. Mano, será que eu tento mais uma vez? Será que eu arrisco passar pelo ladinho mais uma vez? Cara, é difícil. É difícil. Eu vou tentar, mano. Eu vou tentar, cara. Eu vou tentar conseguir, véi. Meu Deus do céu. Tô aprendendo, meus amigos. Tô aprendendo, cara. Na próxima eu tento de novo. Na próxima eu vou tentar. Ih, dessa daqui não dá não, cara. Dois eu não me garanto, não. Duas paredes é meio complicado, eu acho. Eita, mais duas, véi. O jogo não quer que eu faça, véi. O jogo quer que eu fique aqui, mano. Vou atender os pedidos dele, meu amigo. Não vou fazer, não. Calma lá. Esse daqui não vai dar, cara. Esse daqui eu vou ter que usar uma rasteira aqui nessa área pra não ser eliminado. Tá? Vamos ver por aqui pelo cantinho mesmo. Tem problema ou não? E GG. Classificamos. Eita, lava rush, mano. Por favor. Tem que tá com spawn muito bom pra mim. Por favor, jogo. Me dá um spawn legal, cara. Eu nunca te pedi... Ah, não. O pior spawn do jogo, véi. Literalmente o pior. Eu não sei se eu vou passar nesse daqui, cara. Eu literalmente não sei. Nossa, eu tô muito mal. Ai, não. O ataque acaba. Esse que você quer, véi. Ai, meu Deus do céu. Calma. Calma, meus amigos. Vai que dá, véi. Vai que dá pra eu ganhar, mano. Calma. Não. Não. Me blocaram. Ai, meu Deus do céu. Quase que dá ruim, cara. Calma. Eu tô muito bem. Eu tô muito bem agora, meus amigos. Pode ser que eu ganhe nesse daqui. Pode ser que eu ganhe nesse daqui. Calma lá. Não. Tu não fez isso, cara. Não, mentira, cara. Duas rasteiras no mesmo canto. Vocês vão tremer, meus amigos. Vocês vão tremer. Olha o que eu tô falando. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu tremo. Ah, não. O cara vai ganhar, véi. Só vai ganhar por causa da rasteira mesmo, cara. Meu Deus. É, meus amigos. Esse povo é assim mesmo. Mas não tem problema, não. Porque eu vou pegar um skin especial aqui agora. Só pra mostrar na cara dele, véi. Eu vou pegar esse skin especial. Olha só, véi. Passou, mano. Passou um skin especial ali. Joguei. Por que é que não me deu a skin especial? Meu Deus do céu. Mas bora, meus amigos. Porque eu tô relaxado, véi. Eu tô relaxado. Sabe por quê, cara? Porque eu consegui gravar o vídeo finalmente. Eu consegui terminar o vídeo que eu tanto queria. Com aquela skin que eu peguei no visual comum, mano. Então, eu acho, véi. Que agora eu tô mais tranquilo pra jogar, véi. Mas pode piorar aqui. Então, mano. Não vou comemorar antes da hora, não. Tá ligado? Não vou contar a vitória antes da hora, não. Porque pode ser que eu acabe... Acabe ficando frustrado com isso. Mas bora, bora. Bora passar esse carinha aqui. Uh, quase que eu dou um soco nele. Será que rola um soco em alguém, véi? Será que rola? Tipo, sei lá. Nesse daqui. Ô, o Timarinho mandou GG no chat, né? Caí, meu filho. Tamo junto. Na moral, véi. Que tóxico que eu fui agora, véi. Desculpa por isso, meus amigos. Eu não sou assim. Eu prometo, cara. E agora, mano. Tamo aqui na eliminação dos lasers. Ah, não. Coitado, cara. Meu Deus do céu, mano. Tadinho dele. Eu só queria ficar na barriguinha, véi. Nossa, mano. Ô, na moral. Retiro o que eu disse. Eu não sou tóxico, meus amigos. Eu sou o pior de todos do estampo. Tadinho dele, cara. Meu Deus do céu. Ainda tem... Não, não dá, cara. Não dá, véi. Eu vou sofrer um karma, cara. Olha o que eu tô falando. Eu vou sofrer um karma nesse negócio, véi. Eita, os caras aqui... Calma lá, meus amigos. Esse povo... Mano, esse povo... Calma lá, véi. Esses caras tão tentando dar rasteira em mim que eu tô ligado, véi. Eu vou tentar dar um soquinho neles também. Uh, uh, uh. Classiquei. Uh, e agora vai Django Roo. Meu Deus do céu, cara. Que eu esteja no spawn bom. Que eu esteja no spawn legal, cara. Ai, é... Mais ou menos, vai. Mais ou menos, mas dá pra passar, véi. Por favor, ninguém me dá rasteira aqui, véi. Olha o que eu tô falando. Ninguém me dá rasteira aqui. Senão eu vou ficar muito chateado, meu amigo. Olha o que eu tô falando. Calma. Eu tô na posição muito boa. Calma. Ô, povo. Por favor, me deixa passar, véi. Na moral. Povo. Eita, tubarão. Tubarão, deixa eu passar, meu amigo. Não usa rasteira, não. Ah, não, véi. Usa... Ô, povo. Vi. Qual foi, véi? Qual foi, véi? Ô, volta aqui. Volta aqui, meu amigo. Volta aqui. Não usa rasteira aqui. Não usa rasteira aqui. Não, meu amigo. Não, não. Esse... Não, 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 não. Não, por favor, cara. Não faz isso comigo, não, véi. Não me elimina, não, cara. Por favor, eu te peço por favor de... Não, véi. Esse povo tá de brincadeira com a minha, cara. Cara, como que isso é possível? É o jogo que quer que eu faça esses visuais épicos. Na moral, vai vir um skin especial aqui. Porque não é possível, cara. Olha lá, véi. Especial. Mano, não veio um especial, véi. Não tá vindo nada, cara. Meu Deus do céu, mano. Por que que acontece essas coisas comigo? Eu tô passando meus limites, cara. Eu já tô aqui há muito tempo. Cês não tem noção. Eu tava gravando vídeo muito espetacular, tá ligado? Que tava demorando muito. Tava consumindo muito o meu tempo, véi. E esse negócio ficou meio sus, véi. E isso daqui, véi, sus demais, mano. Mas tamo junto. Bora que bora, meus amigos. Vamos que vamos. Calma. Nossa, meu Deus do céu. Ficamos pelo caminho errado. Temos que vir por aqui, perfeito. Descubra aí os caminhos, meus amigos. Descubra aí. Perfeito, cara. Tamo junto, véi. Por que que eu tô... Por que que eu tô pulando, véi, aqui, véi? Para... Tanto de rasteira que cês usam. Pra que eu usar tanta rasteira assim? Meu Deus. Eu tô me chateando, meus amigos. Meu Deus do céu, cara. Olha as partidas que eu pego, mano. Eu não consigo fazer nada pra tá aí melhorando o meu jogo. Só porque os players me empatam, tá ligado? Fazendo um monte de coisa comigo. Ah, marinha. Não, mano. Qual foi, cara? Vamos vir por aqui, perfeito. Opa. Opa, meus amigos. Calma lá. Calma lá que dá bom, véi. Vamos vir por aqui, perfeito. Tamo junto, véi. Acho que vai dar bom, cara. Eu acho que vai dar pra classificar aqui de boaça, mano. Vamos vir pelo meio aqui, sim. É possível, tá ligado? Eu não sabia. GG, mano. Tamo junto. Primeiro lugar. E olha só pra final. Laser Tracer, cara. O jogo quer que eu literalmente fique chateado. Mas eu não vou fazer nada pra esse jogo, não. Meu amigo, você não vai conseguir fazer com que eu fique com raiva. Eu estou pleno. Estou sereno. Olha esse cara aqui utilizando rasteira. Eu já tô começando a ficar com raiva. Mano, tem que tomar cuidado. Sai daqui, meu amigo. Nossa, eu vou dar uma rasteira nele. Eu não tô nem aí, véi. Esse esqueleto aqui é amarelo, véi. Eu vou dar uma rasteira nele. Sai daqui. Ah, eu só queria dar uma rasteira nele, mas tudo bem. Eu só quero uma rasteira nele, véi. Eu só quero isso, mano. Sai daqui. Sai isso. Isso. Fique aí no chão. Fique no chão que é o que você merece. Sai daqui. Cara, eu tô com muita raiva agora, véi. Eu tô com tanta raiva desse negócio. Por que você tá fazendo isso? Eu não fiz nada pra você. Eu literalmente nem te conheço, meu amigo. Sai daqui. Vem pra cá, esqueleto. Ah, não, não, não. Eu não vou falar é nada. Eu só vou dar esse visual épico aqui. Beleza. O jogo travou. Reiniciei, cara. Hoje não tá sendo meu dia. Hoje não tá sendo meu dia. Sério mesmo. Eu não... Véi, eu não tô com sorte, cara. Eu não tô com sorte. Pode acontecer qualquer coisa agora. Eu nunca vou pegar um especial. Mano, eu peguei todas as especiais, véi.